Fala aí meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Olha só onde eu estou hoje, aqui no quarto GAI, grupo de artilharia antiaérea da cidade de Sete Lagoas, a minha Chico City e vou explicar para você o que eu estou fazendo aqui. Aqui é a frente, é a entrada do quarto GAI, quarto grupo de artilharia antiaérea da cidade de Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais e a cerimônia, eu cheguei um pouquinho mais cedo, a cerimônia vai ser feita toda lá dentro e você vem comigo E antes de iniciarmos, já aquele papo de sempre, né? Não esqueça de assistir aí aos vídeos publicitários do canal para ajudar aí, você que gosta do canal então assista aí aos vídeos publicitários, não pule, não pule os anúncios que surgirem para você dê aquela força aí para o Vida Imigrante de um Brasileiro É o seguinte meu amiguinho, hoje eu estou aqui, em frente aqui ao quarto GAI e é uma comemoração, meu filho está servindo o exército esse ano está passando pelo processo de treinamento do NPOR que é um grupo especial e ele não faz parte dos recrutas e sim do grupo NPOR no final do ano eles têm uma pontuação e aqueles que tiram em primeiro ou segundo lugar são indicados para qualquer parte do país para ficar por sete anos atuando na área e ele está fazendo esse treinamento e hoje vai ser a entrega da boina eu vou passar a boina para ele então vocês vão acompanhar aí alguns trechos principais da cerimônia espero que você goste tá bom? então, bora lá tudo? 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 Mão de aérea! A presente formatura tem, por finalidade, homenagear os alunos do NPOR, dos soldados do efetivo variado, que se destacaram durante o período de inscrição individual básica, meditar a entrega da boa inabilidade multimariada e aos alunos do NPOR e do grupo, e fazer alusão ao dia da vitória, transcorrido no dia 8 de maio. A tropa cantará a canção do Exército, de Alberto Augusto Marquinhos, teófano de Magalhães. Mão de aérea! Nós somos a pátria aguarda, e reis soltados, por ela amados. Nas cores de nossa pátria, e brilha a glória, puja a vitória. Em nosso valor se encerra, toda a esperança que o povo alcança. Quando a última for a terra, rebrilha a glória, puja a vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia, outra dada, lucaremos sem fervor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Como é sublime, saber amar, com a alma adorar. Até onde se nasce, amor febril, pelo Brasil. O coração nosso que passe, enquanto a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo. Se dermos por ela a vida, e brilha a glória, puja a vitória. E assim ao Brasil faremos, oferta igual de amor filial. E a antipátria salvaremos, e brilha a glória, puja a vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia, outra dada, lutaremos sem fervor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia, outra dada, lutaremos sem fervor. Os militares destáticos do período básico, ocuparão seu local, um outro esportivo. Muito obrigado. Acompanhada a senhores padrinhos e senhores padrinhos, realizarão a interpretação aos de detalhes que se destacaram no período de construção ideal básico. Acompanhada a senhores padrinhos e senhores padrinhos e senhores padrinhos e senhores padrinhos. Acompanhada a senhores padrinhos e senhores padrinhos e senhores padrinhos e senhores padrinhos. Acompanhada a senhores padrinhos e 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 senhores padrinhos. Acompanhada a senhores padrinhos e senhores padrinhos e senhores padrinhos e senhores padrinhos e senhores padrinhos. sua cor ou origem. Todos, de igual modo, foram expostos às mesmas dificuldades e as suplantaram. Portanto, essa vitória é fruto da meritocracia de cada um. Assim, a entrega da boina é o ato simbólico, que representa a conclusão da primeira fase da formação castrense, o verdadeiro batismo de um militar, o momento em que o soldado se torna, finalmente, apto a entregar frações de combate, após haver superado árduas semanas de instrução e de exercícios no campo. Portanto, jovens alunos e soldados, tenham orgulho de entregarem o Exército Brasileiro, valorizem o que conquistaram, preparem-se para os próximos desafios, e comemorem na plenitude o direito de poder usar a boina. Parabéns pela vitória. Quarto grupo de Afeganistência Aérea. Brasil, acima de tudo! Encerrando a solenidade, o grupo desfilará em continência ao comandante do quarto lugar, ao som da canção Batista de Mello, de Matisse de Almeida. Brasil, acima de tudo! Brasil, acima de tudo! Brasil, acima de tudo! Música 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 Música